É, a população cobre com muita razão a atuação mais firme da Prefeitura de São Paulo, tem pouco retorno, mas na hora de aumentar o IPTU, aí sim, os burocratas das finanças não erram. Aliás, a Câmara Municipal está contestando valores do IPTU aqui na capital paulista. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, o aumento do IPTU de São Paulo acima do teto dos 10% gerou grandes protestos na Câmara. O aposentado Júlio Tanos reflete muitos paulistanos com dificuldades para pagar o imposto. Esse apartamento, em 2005, o IPTU era de 5 mil reais, em 2018 passou para 20 mil reais. Como é que fazemos? Realmente, 2010 e 2011, o IPTU subiu 30%. A justificativa da Prefeitura é que os imóveis em Higienópolis valorizaram muito. Nesses anos recentes, houve uma desvalorização absurda e o IPTU continua subindo. Cerca de 90 mil imóveis estão nessa situação. O secretário da Fazenda justifica que houve lançamento a menos em anos anteriores. Felipe de Chateau confirma que os valores cobrados em 2019 estão corretos e devem ser pagos. E descarta que a Prefeitura interpreta a lei diferente para arrecadar mais. Não procede isso, como foi bem esclarecido aqui hoje, a secretária da Fazenda, a Prefeitura, não mudou a interpretação sobre a lei. De 2019 para 2013, resolveu uma mudança no próprio texto da lei. Então, nós estamos aplicando a interpretação literal do que estava previsto no dispositivo legal. O vereador Cláudio Fonseca considera que é preciso uma análise da cobrança do IPTU. Desde o volume de isenções, apartamentos novos e valorizados, isentos por metragem inferior a 50 metros quadrados, ou também contribuintes que podem pagar, mas não estão pagando imposto. Essa má solução para o problema do IPTU pode ser constatada, inclusive, pelo nível de isenções que você tem na cidade. Você tem 1 milhão e 73 mil imóveis que têm isenção total, quase 800 mil imóveis que têm isenção parcial. Até a fixação dos parâmetros para estabelecimento de isenções são muito complicados, precisam ser revistos. A Prefeitura enviou um projeto à Câmara que isenta novos lançamentos de IPTU anteriores em 2020, aqueles identificados por erros nos valores. impõem uma trava de 10% nos reajustes anuais. É, é a grande discussão do IPTU aqui em São Paulo e mais cedo, um pouco antes, o Tiago Muniz falando sobre essa cratera, que moradores que mandam mensagens aqui para a Jovem Pan falam que aquele é um problema antigo. Pelo menos dois anos, aquela cratera aparece e desaparece. É, é só os problemas que nós estamos identificando todo santo dia de isoladoria da cidade. A situação está muito grave. Aí vai dizer choveu, pô, mas chove há séculos. Ventou, é. Salve engano há um bom tempo no planeta Terra venta, né? Então isso não dá, isso não é justificativo. Essa cratera é um negócio... E pior que vai abrir outra logo em seguida, pelas imagens que nos foram mostradas e tal. Há uma situação de abandono de certas regiões. Avenida Itaquera. Eu recebi, pois, um pessoal da Zona Leste dizendo, olha, está um caos a Avenida Itaquera. Estavam fazendo uma obra para a Copa de 2014. Se não me engano, a Copa já foi, né? Já foi, né? Já foi. E teve até outra. Até outra. E até hoje está tudo abandonado. Então, poxa vida, está uma... Olha, ontem eu falei rápido, estava... Vou dar uma rápida informação. Estava na Avenida Liberdade na hora do almoço. O último quarteirão da Galvão Bueno, para a Praça da Liberdade, estava fechado. Não podia passar um carro. Porque estavam realizando um conserto na fiação. Tudo fechado. Então virou um congestionamento do caos. Aquela rua pequenininha, chamada América de Campos, né? Estreitinha, que passa no máximo dois carros, tinha dois caminhões parados. Olha o cenário. E quando você virava a direita na Avenida Liberdade, estava interrompida porque estavam pintando a ciclofaixa. Que não passa ninguém de bicicleta, mas estavam pintando a ciclofaixa. Um verdadeiro caos ali, né? Então, falta um pouco de organização. A cidade está, com todo o respeito ao senhor prefeito, ela está abandonada. A situação das árvores, só num dia, mais de 400 árvores caíram. Caíram por causa do vento ou porque não tem conservação. E a eletricidade? Quantas pessoas ficaram sem luz? E aí deve ser a empresa, não a prefeitura. A empresa concessionária, que faz um péssimo trabalho. Quantas pessoas? Tem gente que ficaram dois dias sem eletricidade. Imagina os comerciantes, os moradores, todos os... Gente que perdeu tudo na geladeira. A gente teve que subir de escada 10, 15, 20 andares. Então, está assim, terrível. Enquanto isso, a prefeitura quer fechar o minhocão, né? E virar jardim. Eu já chamei o título, estou sugerindo ao prefeito, não sei se ele aceita. Jardim Suspensos da Cracolândia. Porque vai ser o seguinte, todo o pessoal da Cracolândia embaixo, quem propôs não conhece a região. A grande questão é que as pessoas que propõem não conhecem. Vai na Praça Marechal de Odor às 10 da noite. Primeiro duvido que tem coragem de circular por lá. Vão dizer que você vai com segurança? Dá uma olhada. Ainda vão fechar o minhocão. E os caras vão para onde? Ah, vai para baixo. Para General Olímpio da São João, General Olímpio da Silveira. O que é isso? Isso é um absurdo, né? Converse com os moradores da região, né? Conversa com aqueles que quando está à noite, tem gente que já usando o minhocão como Cracolândia. Porque alguns locais do minhocão se aproximam muito dos prédios, né? É um negócio terrível. Então, é o caos. Nós vivemos, infelizmente, e não é exagero, não é falar mal, é constatar uma realidade. A cidade está um caos.